Meu olhar, ah, tá assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, eiii Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim E aí, já te pongo, loca, loca, desce Tá ficando crazy, faz assim Veja que aprendes a ir direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 bola, rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Dá-lhe aí Mãe, vê essa nalga solo pra mim Vai Vamo lá, vai, vai E aí Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo Louca, louca, desce Tá ficando Crazy, faz assim Pira que aprende Ter direito Tipo assim Bola, rebola, rebola 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 Dá-lhe aí Mãe, vê essa nalga solo pra mim Vamo lá, vai, vai E aí Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo Louca, 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 desce Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende Ter direito Tipo assim Uh, uh, uh Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Dale aí Mueve esa nalga solo pra mim Uh, uh, uh Una vaina crazy soy así Uh, uh, uh Déjame aprender, baby teach me E-C-A